E a preocupação agora é com o Hospital do Coração. Ela continua e volta à tona. Hoje, representantes do município e também do Estado do Paraná se reuniram para discutir o futuro do local, que deve ter um imóvel desapropriado. A grande preocupação é que pelo menos 47 leitos do SUS não vão mais atender a comunidade. A discussão no plenário da Câmara de Vereadores foi justamente sobre a ordem de despejo publicada pela Justiça. O Hospital Nossa Senhora da Salete, ou Hospital do Coração, como é conhecido, tem menos de 10 dias para desapropriação do espaço. O atraso dos pagamentos dos valores de aluguéis foi o motivo até então da ação movida pela família proprietária do terreno. Porém, a informação das autoridades é que o pagamento foi feito. A determinação de despejo, mesmo assim, teve continuidade. Isso para nós também foi surpreendente, porque nós tínhamos entendimento de que o aluguel era o problema, que isso que estava tendo a ação de despejo. E ele falou que não, que não tem o aluguel todo em dia e que tem um processo de 2020, 2018, que está rodando em cima desse processo que está se fazendo o despejo. Na discussão da CMC, que hoje ocupa aquele prédio, junto com os donos do terreno, se demonstrava um problema com o doutor Rogério Lunardelli, que estava à frente do hospital. Então, veio aqui uma carta dele renunciando as funções dele dentro do hospital, ele enviou aqui para nós, e dessa forma cumprindo parte do que a família tinha solicitado. Sem o acordo, o hospital terá que seguir a ordem de despejo, ou seja, fechar as portas e entregar a estrutura para os proprietários. Na reunião, foram discutidas as possibilidades para que isso não aconteça. Inclusive, a família dona do terreno foi convidada a participar, mas não compareceu. Sendo dessa forma, nós entendemos que o poder público precisa tomar uma atitude mais firme, que seja uma atitude mais forte. Então, se não houver acordo entre a CMC e a família, a nossa proposição continua sendo a desapropriação daquele terreno em nome da saúde da nossa população aqui da região. Durante a reunião, o secretário de Saúde de Cascavel deu informações sobre o impacto que isso pode gerar na saúde municipal. Sem o fechamento, a situação já não é das melhores, pois as UPAs, unidades de pronto atendimento, se transformaram em locais de espera de vagas para hospitais na cidade. Nós já chegamos a ter 180 pacientes internados nas UPAs de Cascavel. Felizmente, e desculpe falar felizmente, é um número muito alto ainda, nós temos hoje 89 pacientes internados nas nossas UPAs, onde os nossos servidores precisam cuidar, além do trabalho que eles têm que fazer, do atendimento normal das UPAs. Desses 89 internados, 33 em situação de... ...e necessidade de um leito hospitalar obrigatório, e que não tem onde colocar. São três hospitais referências em Cascavel. Mesmo com o Salete atendendo, a fila de espera é grande. Se fechar, então, a situação piora. E o impacto não será apenas aos pacientes, e sim aos funcionários. São 260 atualmente que serão demitidos. O Hospital do Coração é referência. Entre todos os leitos disponibilizados aqui, 65 são oferecidos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Recebe pacientes de mais de 90 municípios, e não só do estado do Paraná, mas também alguns do Mato Grosso do Sul, e até do país vizinho, o Paraguai. A chefe da décima regional de saúde também participou da reunião. Explicou quais atendimentos o hospital é habilitado pela CESA, Secretaria Estadual da Saúde. Ele tem habilitações estaduais e federais, como unidade de assistência de alta complexidade cardiovascular, cirurgia cardiovascular e procedimentos em cardiologia intervencionista, cirurgia vascular, unidade de assistência de alta complexidade em terapia nutricional, enteral, retirada de órgãos e tecidos, estabelecimento de saúde em nível D, que é um nível alto, unidade de assistência de alta complexidade em trauma tortopedia, o T tipo 2 adulto, videocirurgias e rim. Isso em relação ao Sistema Único de Saúde. Outro detalhe repassado por ela, é que o Hospital Salete recebe mensalmente mais de um milhão de reais da CESA para estes atendimentos pelo SUS. Mesmo faltando menos de 10 dias para o despejo acontecer, se nenhum acordo for feito, o hospital ainda tem pacientes internados, o que dificulta ainda mais essa decisão. Esse impacto já está havendo, porque existe uma sentença de despejo que põe contra nós e que essa sentença tem um cronograma e nesse cronograma nós já estamos impedidos de receber os pacientes do SUS. Então é só olhar que tem mais de 90 pacientes no corredor do nosso HU e 70 pacientes também nas UPAs aguardando aí uma vaga que poderia, nós não diríamos que absorveríamos os 70, mas alguma coisa disso aí estaria conosco. O que já está ruim pode sim piorar, porque não está recebendo mais pacientes por causa dessa ordem de despejo. Quem está lá, de repente, se a ordem sair antes, vai ser preciso transferir para outra unidade, e inchaço em outro local também e menos 47 leitos. Todos nós perdemos de modo geral. E tem chegado... E aí